Mas que bela menina, que gata é felina Que se alucina, ela não se aproxima Ela é uma lequina, tá soltando a pista, deixa se soltar Sempre bem acompanhada, não liga com nada Gosta da balada, curte a madrugada No fim da noite, só quer gozar, só quer gozar Mas que bela menina, que gata é felina Que se alucina, ela não se aproxima Ela é uma lequina, tá soltando a pista, deixa se soltar Sempre bem acompanhada, não liga com nada Gosta da balada, curte a madrugada No fim da noite, só quer gozar, só quer gozar Tá louca essa novinha, o baile já paralisa só pra ver ela dançar Tá chapa dessa menina, com seu poder de conquista, soltinha na pista Tá louca essa novinha, o baile já paralisa só pra ver ela dançar Tá chapa dessa menina, com seu poder de conquista, soltinha na pista Tá louca essa novinha, o baile já paralisa só pra ver ela dançar Tá chapa dessa menina, com seu poder de conquista, soltinha na pista Mas que bela menina, com seu poder de conquista, soltinha na pista Mas que bela menina, com seu poder de conquista, soltinha na pista Deixa se soltar, sempre bem acompanhada, não liga com nada Gosta da balada, curte a madrugada, no fim da noite, só quer gozar Tá louca essa novinha, o baile já paralisa só pra ver ela dançar Tá chapa dessa menina, com seu poder de conquista, soltinha na pista Tá louca essa novinha, o baile já paralisa só pra ver ela dançar Tá chapa dessa menina, com seu poder de conquista, soltinha na pista Tá louca essa novinha, o baile já paralisa só pra ver ela dançar Tá chapa dessa menina, com seu poder de conquista, soltinha na pista T T T T T T T T Transcrição e Legendas por Query